Música Você usa uma cara do queixo, isso daí é inutilizável Você sabe meu mano nem tem a precisão Você sabe a direção, é sempre a percepção De que você, por fim de tudo que é resolução Tem que ter a perseveração Eu uso marca, só que bate o tuinho Eu vou botar a marca, porque sua rima é ruim Você tá crescendo, mano? Eu sigo na trajetória, o cara pegou tua câmera pra filmar tua derrota Mata o LLC Vai deixar ele Tem a rima na daora, suave, enfim Fala alguma coisa que ninguém nunca disse pra mim Isso que é difícil pra caralho Na verdade você é muito hilário Tô muito hilário, só que mano eu sigo assim, mano Eu vou rimando aqui, tá ligado meu parça Que você não é aliado, o cara não fala isso porque seu aliado é falso É falso mesmo, é bom assim, sigo desengoverendo Me controlando, me contendo Porque é difícil pra caralho ver os meus irmãos morrendo É difícil ver os meus irmãos morrendo, só que eu sigo assim Você tá com a cruz, mano, você tá com fé pra tentar ganhar de mim Esse é o bagulho, mano, eu sigo assim Tá ligado meu parceiro que você é bem pra ti Pode falar, eu sou pra quem Sou mais ou menos no teu nível Eu tenho minha fé, é só o que eu preciso Porque você tá suave, né mano? Tá se garantindo só porque você tá terminando? Não, só me garantindo que eu tô terminando Pra você ser pior, você tem que treinar mais de um pouco Você tá entendendo um moleque na trajetória Sua rima é ruim, meu parceiro durante a história O que vocês querem ver? Sanker! Só coloca a mão pra cima quem passou de saldo mais Se a família quer o que? Sanker! Mano, aqui, mano, aqui vem chagagem Hoje eu tô batalhando com o Jaya do Paraguai Você tá entendendo um moleque que eu vim aqui não é show Diferença do Jaya que não tem voo Pode rirpa, mas qual a sua diferença de todo mundo que tá nessa crença Se eu só falo de aparência O que você aparenta não te sustenta Calma, não fica nervoso, volta pra frente se nós que você não mora Foca em você, porque você tá ruim Demais, pior que mim Não tô falando de aparência, moleque, você é retardado É que o seu voo é ruim porque é diferenciado Você tá entendendo, moleque, que eu vim aqui no sul Que eu vim aqui no sul tomou no cu É diferenciado, por isso que ninguém entende Até eu ser inteligente pra dizer que eu vim dentro da minha mente Cê me bata na minha frente Caso contrário, eu colo aqui e treine frequentemente Não, moleque, é que você é horroroso Hoje eu sou o Freddy Kruger e ataco o seu sonho Cê tá entendendo, moleque, que não é elevado Eu não sou o Freddy Kruger e eu sou o Freddy Kruger e hoje eu tô espadado Pode usar meu barão, mas eu vou que vou Cê sabe que nesse freestyle aqui eu estou Meu mano, cê é bebezinho Vai, 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 vai Composta, construção é o que te leva a resposta Mas aí o BTC tô ganhando de mim, não conseguiu Então vira que eu vou trocar as tradas porque você só fez torta É, mais dois de salve aí, mais dois de menino